Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Rainbow Six Siege! O Mike é meio doido, né galera? Ah, para velho. Para velho, nossa senhora. Opa, tem mute na equipe, aí eu já valorizo. Você valoriza? E como, Mike? E como? Caraca, cara. O cara vai fechar aqui, então vamos fechar, né? Se os caras vão fechar, então vamos, né? Só vai, né velho? Só vai. Eu acho que ficou muitas paredes por reforçar. Tá vendo? O quarto do paradeiro é o paradeiro, né? Eu tenho que correr aqui porque os caras são ligeiros, velho. Então corre porque os caras são ligeiros, velho. Já pegou coletinha, Mike? Peguei, velho. Boa, garoto. Ah, moleque. Que isso, hein? Vamos lá, moleque. Deixa eu colocar a minha... Miserável. Miserável. Cadê os ruchadores? Meninos ruchadores? Já já tem nego correndo aqui, velho. Vou tirar minhas câmeras. Uh, é meu! Boa, velho. Ó, tem tweet de destruir nossa parada, velho. Isso é sério? Isso é sério. Opa, eu escutei um C4, hein, velho. Caraca, gente. Olha que bichinho bonitinho. Só que nunca... Opa, já... Ó, tem dois vindos ali, ó. Da onde vem marca? Pena que o cara não dronou pro lado certo, maluco. Ah, mano, você não dronou. Eu vou levar o bocão, pra você saber. Rêmer ativado. Recarregado. Entra mesmo, champs. Você vai levar o drone, velho. Uou! O cara tomou, hein, velho. Uou! Que isso, hein? Ah, filha da mãe! Eu sabia que ele tava atrás de mim. Não sabia nada. O que é esse? Olha os caras tudo de rapel, velho. Ódio. Já fiz minha parte, já levei dois. O time aí também tem que levar um carinho. Deixa eu ver. Vamos ver a câmera do grande Mike. Ó, acho que tinha um cara aqui. Mentira, eu vou ver a câmera do Ahri. Do Ahri? Não é. Estão lá embaixo, Mike. Vamos vim pela escadinha. Por uma das escadas, vamos ver. Não, mas o cara tá marcando ali, né? Não é possível que ele deixe entrar. Eu vou ver câmeras pra ti. Pra ti enlouquecer. Telhado não tem. Pode ficar sus. É lá, hein? Rapaz. Ih, rapaz. Ih, o cara rushou. O cara rushou. Putz. Ô, Mike. Pode ficar. Ó, estão subindo dois. Dois, dois. Peguei um. Boa. Só um. Tá aí, tá aí. Boa! Desert Eagle rules, hein, velho. Quer canhãozão, rapaz? Tem essa não, mano. Eu acho que os caras estavam miados, né, velho? Sei lá, velho. A primeira tomou um tiro e morreu? O que importa é o que interessa, velho. O que importa é o que interessa. E eu vou de Buck, porque o Buck é bolado. É sinistro, hein, velho. Ele é o Sledge ou Sledge, né, velho? Será que eu vou com a camuflagem do Canadá? Ou será que eu escolho outra, velho? Deixa eu ver. Bom, temos a camuflagem Scourain. Temos camuflagem meio bitolos aqui, né? Eu acho que eu vou com ver melhor, né, velho? Pior que é, né, velho? Dúvidas, né, gente? Putz na merda, velho. Tem umas camuflagem ali que eu vou te contar, assim, né, velho? Eu gosto do Alan. Vamos lá, hein, galera. Que isso, hein, Alan? Levamos dois, hein? Ô, louco. Tá pesado a mochila, hein, bolso. Ah, mochila dupla, né, velho? O biológico foi localizado. Double... Double tea bag? Tea bag? Ah, sai fora, caveirinha. Ih, marquei a bacia. Ah, sai fora. Cuidado com caveira, hein, velho. Tenta não entrar muito lá dentro, por enquanto. É onde? No mesmo lugar que nós? Acho que é, né? Não sei. Você que achou, não foi? Acho que é o mesmo lugar, velho. Faltam 10 segundos. Não, não é não, velho. Será? É lá em cima deles. Mas então, o nosso também entra. Não entra então, velho. Senão a caveira é... É meio malandro, né? Bom, tem meio biológico localizado. Pode crer. Vamos ficar meio por fora aqui, ó. Ninguém marotando, só vamos. Vamos quebrar ali já? Vamos. Sobe o telhadão aqui, velho. Vamos. Grande Mike querendo arriscar por áreas peligrosas. Não é tão peligroso, velho. Só que tem que ficar esperto nas torres lá, velho. Vai Sky Gato aí do seu lado. Sky Gato. Opa, foi listado. Opa, tá aberto ali. Foi listado. Os caras não distraem câmera, mãe. É, os caras é vaciões mesmo, velho. Eu acho que tem câmera de... Ó, tem que tomar cuidado aqui de trás, não. Atrás de você tem uma janela. Pera aí, velho. Não, não, não. Não tem essa de pera aí, não, velho. Opa, tem trapzinho aqui, velho. Cuidado aí, então. Ó as costas ali, velho. Vou ficar miradaço enquanto isso. Ó um drone no teto, velho. Que loucura. Drone escalante? Drone escalante. Que isso, o cara viu lá, velho. Ai, tô levando... Ah, velho. Ah, velho, da onde? Caveira, velho. Da telhada, hein. Ficou lá, da onde? Onde foi, velho? Ah, eu acho que você ia da onde foi, velho. Hum, lá da janelinha, lá, velho. Da janelinha, né? Sim. Ela pegou um pixel maldoso, velho. É exatamente daí, velho. É. Tem que tomar cuidado com as costas. Com ali também. Vem na cara, velho. Oi, os caras tomando teco, velho. Ó a caveira, eu marquei ela. De onde ela tá? Nossa, ela tá aqui já, velho. Tá embaixo aí, já. Pode ir lá na tua janela, então. Ó, isso. Cuidado aí. Chegando a dozeira aí. Nossa. Ai, que carasso. Ai, que mentira. Foi boa a tentativa, hein. Foi o Lager. Foi o Lager, né? Olha lá, a caveira levando geral, velho. Essa caveira é uma danada, hein. O cara saiu pra fora. Nossa. Olha lá o outro querendo sair, velho. Tá todo mundo louco. Tá todo mundo louco, né? Pegou, pegou. Esse é boomer, meu Deus do céu. Vai, vai, vai. Ah, velho. O cara se assustou, maluco. Eu fiquei paz, maluco. Se você visse a minha face cover, você ia ver a minha cara. Ele falou assim, eu prefiro morrer do que perder a kill. Os caras se entregando pra ele ali, velho. Tipo, venha, venha me matar e o cara não aproveita, né? O cara faleceu, hein, velho. Oh, boy. Tachanka, eu nunca desacreditei, velho. Sempre acreditei. Rola boatos que a Tachanka receberam um buff, hein, velho. É, é isso aí, velho. Tachanka e Scamming. É, gente. Quem sabe é um buffzinho, hein. Que tipo de buff você acredita, velho? Será que a aventura dele vai virar um laser? Nossa, aí sim, velho. Tipo, Black Ops, né, velho? Black Ops 3, 4, né, velho? Ai. Ó, cara. Tchê, esse T-Mike é uma... Boa, rapaz. T-Mike é uma palhaçinha, né, gente. Ah, sai fora, velho. Não palhaçinha não, mano. Piso reforçado. Piso reforçado. Traz o S-Cat drone. Ah, velho. O cara pegou o Cap'kan já. Que mira é essa, velho? O cara já pegou o Cap'kan? No meu lugar, velho, que eu queria pegar o Cap'kan. Não, não. Boa, velho. Mas... Oi. Será que seria abusado? Onde que eu coloquei a T-Shank aqui, ó? Nossa, muito abusado isso, hein, velho. Demasiado abusado. Ah. Ah, sai daí o Cap'kan. Vá, ciba. Quero matar geral nessa parte. É bem abusado. Olha câmeras aí, velho. Que eu tô um tanto quanto exposto aqui. Pior que eu tô... É, veio da esquerda aqui. Ferrou, mano. Dispositivo preparado. Observar em cada. É aqui comigo, velho. Granada voou aqui na minha T-Shanka, velho. É aqui comigo, velho. É aqui comigo, velho. Não, é aqui comigo. Não, é comigo. Minha T-Shanka já era, velho. Minha T-Shanka monstra. Já se foi, velho. Eu tô correndo igual um idiota aqui, velho. Tá normal, né? Opa! Parece que alguém caiu, não é mesmo? Grande Lorde T-Shanka. Aí sim, galera. Será? Ai! Ah, tui... Vai! Nossa Senhora, que tui de lixo, velho. Sai daqui! Tá todo mundo me secando, velho. A porra do mundo. Tem outro aqui comigo, hein, velho. Tem que tomar cuidado que eles sabem onde eu tô. Sério, velho? Ah, esse terceiro aqui, velho. Ali! Ah, ele tá em cima de você, Mike. Bem em cima, velho. Fica safada, velho. Sabia que tava ali. Por que que eu fui dar a cara? Estava... Por lá. Estava por lá. Câmera? Ah, não tem drone? Não tem nada. Câmera? Coisa. Ativada e apostas. É, infelizmente a minha T-Shanka entregou a minha posição, velho. Ai... Ih, rapaz! Colocou uma câmera agora, mãe? Coloquei. Fica de olho nessa câmera, ó. Tá, tá. Se descer eu aviso. Se eu falar na sua câmera é que tá descendo ali, velho. Beleza, velho. Só tem essa, viva? Tem mais uma aqui. Ah, aqui, ó. Que tão espotando. É a câmera da principal, velho. Estão tudo na principal, velho. Tem três, na verdade. Ih, destruíram aqui. Que isso, mano? Ih, rapaz. Nossa, esse cara tá levando geral, velho. Que isso? O cara vai tomar só uma, hein, velho. Ah, credo. Opa, aqui é porque eu levou. Eita. Caraca, só que nós... Só nós que tamo levando. Ih. Ah, mano, uma trap ali, velho. Os caras não aproveitam as traps, velho. Pra proteger a área. Pois é. Vamos apelar aqui, né? Fazer o quê, velho? Temos que empatar esse troço. Com certeza, velho. Vamos apelar disso tudo. Já diria o grande mestre poeteiro. Vamos lá, velho. Blackbeard. Nós começamos também, velho. Ó, tem que neutralizar o topográfico lá, velho. Nossa, esse cara é chitadaço, hein? Topográfico? Pior que é, velho. Só esse cara aí que tá... É, só ele, velho. Levou ele, GG. Hã? Vamos lá. Vamos lá, o quê? Nossa, velho. O outro lá tem 5.1 de vitória, não sei o quê, tio, velho. Que isso, mano? E o cara não tem colocação nenhuma? What the fuck? Muito bem. Container biológico localizado. Achei o container de minhocas biológicas. Modificadas. Cuidado, cuidado que tem... Ah, velho. Tem caveira. Caveira pra fora, hein, velho. Tenta... Tenta não entrar no começo, velho. Deixar pra entrar no final. Dentro dos lugares. Tenta não ficar onde leva o bocão também, né, velho. Levar o bocão não é muito bom, não. Ah, mas esse lugar aí é legal de entrar, velho. Oh, sai daí, velho. Cuidado, sai daí. Eita, pô, velho. A bateria. O mula. Isso aí, esse shout-out do mula. Esse mereceu perder o seu drone, não é mesmo? Ele mereceu, velho. Cuidado com o bocão aí, velho. Vamos lá, velho. Tá quebrado ali, hein. Onde? Ali, ó. Tá já quebrado? Fui avistado, velho. Ah, câmera lá. Quebrou. Os caras tão mirando ali. Pô, você já tá aí, velho. Maravilha, filho. Miradaça, uma janelinha ali. Pode ser que tem janela ali. Uuuuh. Nice, tá... Opa. Ó, o cara tá tomando. Elimine a hora de proteger o container. Deixa eu correr, correr, correr. Cuidado com aquela janela ali atrás, velho. Eu tô... Eu tô de olho tudo lá, velho. Que isso, cara? Nunca mais pode jogar granada, velho. Entrou também, velho? Entrei. Que isso? Ah, velho. Onde que tava o escudo, mano? Porra, não dá. Ah, lá na janelinha, velho. Eu sabia. Puta merda. Eu... Nossa, esse escudo é muito burro, velho. Muito burro, velho. Já era. Ih. O escudo entra. Em vez de ficar me dando cover, ele vai rushar, velho. Puta merda. É, esse ataque aí foi... Foi complicado, velho. Foi feio. Uns gringos burrão, velho. Nossa, o cara vai morrer pra caveira, hein, velho. De longe. Nossa, esse dock tá aí ainda, velho. Ô, tio, mata esse aí. Desistiu. Vai lá, velho. Quer ver, vai tomar pro dock, velho. Vai mesmo. Olha, mano. Vara aí, velho. Boa, vai. Vai, continua, rapaz. Ah. Nossa, tomou da caveira ainda, velho. Minha, nossa. Boa. Tem dois ainda. Oi, mana. Quebra a parede aí, caralho. Não, acho que tem coisa. Uma câmera. Será que não tem nada pra ajudar? Ah, bom. Ele tá perdidinho. Meu amigo. O que é o cara lá, velho? Deixa eu entrar. A câmera olhando aí. A vontade. Tá vindo, tá vindo. Mas é da esquerda. 5 segundos. Só um... E o cara tá de 12, né, pressão minha? Tá de 12. Ainda vai levar o cara nessa distância, fica vendo. Ah, o dock tá marcando ali, né? 5 segundos. Uou. Boa. Ih, rapaz. O dozeiro. Ai. Uuuh. Nossa, velho. O cara salvou, mano. E nós tava criticando, hein, ó. Pois é, velho. Viu, era a caveira. Era a Bandit? De 12? Não, é que a caveira tava caída ali na frente. Por isso que eu não enganei. É a nossa chance, hein, ó. Tivemos uma chance, hein. Tivemos uma chance de agradecer, velho. Nice. Boa, hein. Boa de MPX, velho. Boa de Cap'n. Tô nem aí, velho. Roubei o Cap'n do maluco aí. Mas... O que importa é o que interessa, velho. O que importa é o que a gente vai ganhar, velho. Olha lá, ó. É o topográfico, velho. É esse vacilão aí, ó. Tem que levar ele. E o resto tá fazendo nada. Tivemos uma chance. Nossa chance tem... Vamo lá. Por que eu falo que você vai de Jota, velho? Você quer fazer tipo um sotaque bizarrão, né, velho? Tipo isso, né? Você tá de 12, é um? Não. Coitada. Essa é a minha vacilão, né, velho? É, eu não tô de 12, não, velho. Tinha que abrir aqui. Ah, eu vou gastar meu C4 aí. Fica longe, fica longe. Boa. Opa, dois drones já foram, hein, velho. Não, aqui não adianta. Ativando o plano. 10 segundos e contando. Tô pensando em ficar fora, hein, velho. O que você acha? Eu vou ficar meio fora, velho. Paredes fortalecidas! Fui! Fui! Tô tendo errado nem ver que câmera assinando, embaçado. Pô, mano. Acho que é tudo lá com o docking, velho. É? Eu acho. Beleza. É que um drone da Twitch passou aqui e passou de novo aqui. Eu não vi... É? Uhum. Você pegou ou não? Não. Ele destruiu a câmera, mas não conseguiu destruir a... O que é, cara? Ele não me viu, velho. Tem uma Twitch por aí, velho. Fica esperto. Sim, sim. Por incrível que pareça, não me viu, velho. Ele tá atirando aqui pertíssimo de mim. Não sei se ele que tá atirando é você, velho. Sei lá. É, eu destruí dois drones, velho. Boa. Eles acharam o contêiner biológico. Eles acharam. O cara da Twitch tá dando choque em alguma coisa, velho. Tá aberto lá já, velho. Ô, Mike, chega aqui onde eu tô. Os caras tão dando teco aqui na parede. Desça. Você quer que eu desça aí, velho? Fica olhando aí, eu acho. Tem cara lá fora, velho. Cuidado, cuidado, cuidado. Peguei. Peguei o chutado, velho. Boa. Nossa, esse cara é muito estranhão, velho. Isso aí é louco. Preciso de ver o pixel que ele tava em mim, velho. Deixa quieto, velho. Opa. Será que tem mais? Não sei, velho. Fica aí, fica aí. Vou dar a volta, velho. Será que eu fico aqui? Alan, você dá... Opa, tem do meu lado aqui, velho. Você dá cobertura pra mim na escada, velho? Putz, velho. Acho que sim. Tem alguém aqui do meu lado, velho. Pera aí. Momentos de tensão aqui, velho. Nova gravação. Eles desistiram de tentar proteger o... Quero dar trap, velho. Dizer trap. Não entende que os inimigos protejam o container biológico. Ah, mentira, velho. Eu vi a cabeça, o cara atirei e não pegou nenhum tiro. Tomou da onde, Alan? Eu dei a volta ali, velho. Dá a volta aonde, velho? Lá por baixo. Subi pela outra escada. Hum... Cuidado, velho, Glass. Glass aonde, velho? Peguei. Tá aí, tá aí. Minha nossa. O cara tá insano aqui. Ai! Só um, velho? Só um, só um. Só o Glass. Peguei. Nooo! Didi! Será que é destroy ou escudo com o Glass, velho? Destroy, mas é alto estilo, né? Boa, velho. Sofrida é essa, hein, velho? História literalmente sofrida, velho. Caramba. Nossa, eu já tava desistindo lá naquela que o cara ficou sozinho, mano. Pois é, foi. Bela partida, hein, ó. Uma bela partida, galera. Deixa o like, hein, galera. Hum! Com certeza.